Ae, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, ai, é ele de nuvem Yoga through alt, yoga through alt Yoga through alt, yoga through alt Joga pro autobus, não fão, palha pra trás Vai, vai, rebola pra trás Fica de quase, vai, vai, fica de quase Fica de quase, vai, fica de quase E a novinha vai Fica de quase, vai, vai, fica de quase Fica de quase, bola pra trás Fica de quase, fica de quase Fica de quase, vai E ae, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, ai, é ele de nuvem É ele de nuvem Yoga through alt, yoga through alt Yoga through alt, yoga through alt Yoga through alt, yoga through alt Fica de quase, vai, fica de quase E a novinha vai Fica de quase, vai, vai Fica de quase, vai, vai Fica de quase, bola pra trás Fica de quase, fica de quase Fica de quase, vai, fica de quase Pau